Vou fazer review aqui do Royal, ele é um personagem da DC Comics, já dei vídeo no meu canal, acho que tem, se não vai ter um remake né, eu refazço um dia, ele é essa coleção aqui, ele é uma coleção muito antiga, tenho já uns 20 anos, e eu só consegui comprar esse aqui a 4 anos atrás, ainda paguei battle ainda, paguei novo ainda, na embalagem, eu, eu paguei 30 reais né, ele vira imagem no pack, imagem roxa, a embalagem tava, a embalagem eu joguei fã né, mas ele, essa pessoa é dole né, e ele, essa pessoa aqui dele, ela fez sua animação né, ele, ele, na verdade ele é filho do Takisajita, o Takisajita fez acordo com o Pai Celestial, do que os filhos né, e o Seu Omelang, que é o filho do Pai Celestial, foi para o Apocalipse, não, é o Apocalipse, é o Seu Omelang? o Gabi, o Kalibak, eu já não sei, mas eu sei que o Orion, é filho do Takisajita, e foi para o Celestial, uma coisa de paz, mas isso não funcionou, mas que esse filho dele, ia matar ele, ele acabou de matar a profecia, mas eu não sei, mas ele sempre ligou com o Takisajita, e ele, apareceu em um episódio, de dois episódios na liga do GCC normal, depois na Cinemix, né, apareceu em dois episódios, tá, um sem fala, e o outro ele, 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 ele fala, ele vem com esse acessói aqui né, que é um acessói de borracha, tá, uma, uma borracha, que é um, aqui, vamos, aos, ah, vou tirar o neuvo, expressão aí, e falar, as articulações, só falar o acessói, coisa de encaixar de novo, ele, ele, então, vai figure, tá, então vai ter esse físico, né, eu acho ele, meio musculoso, eu acho, 2011, coleção, 2004, e ele tem ediculação na cabeça, tá, então, ele, A pintura é bem bonita, a pintura é bem bonita, a pintura é bem bonita, vou colocar a foto da embalagem, a red, então mexe aqui a cabeça, a cabeça dele é bem bonita, aqui é uma cor diferente, aqui é um vermelho, o conservador vai ter aqui, também tem esse movimento, aqui é um cinza e a perna, a pintura é para trás, a pintura não vai muito não, as figuras são meio um, só meio que algumas articulações, bem básicas mesmo, mas é bem legal deixar algumas coisas, assim, e o acessório, ele, aqui, é que ele usa os episódios, aqui é a caixa de martelo que ele usa, e a, deixa eu colocar aqui os versões, né, deixa eu colocar aqui nele, né, deixa eu colocar nele aqui, fica só que diz que é shakey, bale, Então é, é algo que ele usa para se transportar, tá, então ele pode ir para os lugares que ele vai, por, que quando ele viaja para os lugares, ele usa esse, esse material, que é o acessório que ele está usando, essa figura, né, ele já foi lançado, ele foi lançado um pack sozinho, né, a embalagem dele é a roxa, mas eu sei que ele também já foi lançado com o T-Pack, com o C-O-B-N-I-G, e o, acho que o C-O-B-N-I-G, ele já foi lançado, eu vou, imagens, tá, então ele fica assim, então é, aqui é meio que o canhão, né, ele, a tia é uma energia, e ele fica meio que furtuando, então, é isso, ele, teve também uma imagem simples, que é na roxa, é uma embalagem mais grande, mas é a mesma figura, a mesma sessão aí, mas agora é, deixa o like, se inscreva com o canal, e até o próximo vídeo, tchau.